E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje nós vamos falar sobre um dos recursos que a maioria das ideias oferece, que se tornou bastante popular na última década, que é o tal do Overview, aquela tripa que fica aqui na lateral do editor e permite que a gente visualize o documento como um todo e até navegue através dele, clicando em partes desse documento, já mudando aqui na visualização do editor. Eu estou falando do Overview. E o Overview a gente consegue utilizar no Dini através de um plugin. Por isso nós vamos aqui em Ferramentas, Gerenciador de Plugins e vamos procurar por Overview. Overview. E agora basta clicar na caixinha para habilitar o Overview. Ele também tem algumas configurações. A gente pode ver isso de antemão, mas vocês já estão vendo o Overview aqui na lateral direita com a visualização de todo o meu documento, ou pelo menos uma boa parte dele. Veja que eu posso rolar aqui e tudo mais. Essa aparência do Overview eu já configurei para o meu gosto. Agora a gente pode modificar tudo aqui clicando em Preferências. Bom, eu estou utilizando aqui uma largura que não é para essa resolução de monitor. Eu reduzi a resolução do meu monitor para poder fazer esse vídeo e vocês conseguirem enxergar o texto do GTK. Mas vocês podem configurar de acordo com a preferência de vocês. Por exemplo, a largura do Overlay aqui está 140 pixels. Para essa resolução pode ser muito. Então nós vamos reduzir aqui, vamos colocar 120, que se não me engano é o padrão. Então eu vou colocar aqui 120 e vou aplicar. Já ficou mais estreitinho. O nível de zoom também a gente pode modificar. Vou reduzir a metade do que vem normalmente. Deixa eu aplicar. E dá até para ler o texto aqui na lateral. Mas isso não é interessante. O importante para a gente é ter uma visão geral do documento. Então eu vou aplicar novamente com o zoom menos 10 e ficou bem mais legal para a gente navegar pelo Overview. Linhas que ele rola, isso depende. Eu não vou poder testar aqui, mas basicamente a gente está falando de quando a gente está rolando a seleção ali no Overview, quantas linhas serão saltadas. É que nesse ponto eu não consigo rolar. Mas enfim, é isso que acontece. Eu demonstro depois. O posicionamento é à direita, mas você pode marcar aqui para posicionar à esquerda se você quiser. E ele fica do lado esquerdo. Eu prefiro à direita mesmo. Eu posso esconder a tooltip. Tooltip é quando mostra uma dica, exatamente como está acontecendo aqui agora. Mas deixa eu aplicar para você ver. Eu estou sobre uma determinada linha e ele mostra que linha que eu estou. Linha 32, coluna 25, posição tal. Essa é a ideia da tooltip. Eu gosto de deixar a tooltip, dependendo do tamanho do arquivo, pode ser muito útil. Por padrão, ele mostra para a gente, deixa eu aplicar aqui, a barra de rolagem do editor. Como o overview funciona como uma barra de rolagem, eu prefiro esconder e ficar com um visual mais limpo. Então apliquei e agora o meu overview está bem mais enxuto. E essa camada que ele mostra aqui, com uma cor diferenciada, com uma bordinha e tudo, é o que a gente chama de overlay. É o overlay do overview. O overlay serve para marcar o trecho do código, do arquivo, que está sendo visualizado na janela do editor. É o mesmo trecho. E a gente pode desabilitar, deixa eu aplicar, e ficar apenas com o código. Ou pode habilitar e desenhar ou não sobre a área visível. Aqui estou desenhando sobre a área que eu não estou vendo. Está vendo? Ficou claro agora na área que não está no meu editor. A área do meu editor ficou, vamos dizer assim, com fundo normal. Ou eu posso inverter isso. Cadê? Aqui. Aplicando a colorização apenas sobre a área visível do editor. Deixando todo o restante com fundo e a frente normais. Se eu quiser alterar as cores desse overlay, eu posso mexer na cor da frente. Cliquei aqui em color. Vou no botão direito personalizar. E eu posso, sei lá, colocar aqui vermelhinho e deixar um pouco mais avermelhado. Selecionar. Aplicar. E repara que agora ficou avermelhado. Pessoalmente, eu prefiro deixar essa área. Deixa eu pegar aqui o anterior. Eu acho que era esse daqui. Selecionar. Aplicar. E isso. Eu prefiro ela esbranquiçada. Porque combina mais com o meu tema. Então, enfim. E nós também podemos mexer nesse contorno. Que é o Outline Color. E esse contorno também. É uma seleção de cores. Eu vou selecionar aquele vermelho que nós utilizamos anteriormente. E vou aplicar. Agora esse contorno ficou avermelhado. Ou então, se eu quiser, voltar ao que estava antes. Selecionar. Aplicar. E pronto. Ficou. Ali é um pouco mais tênue e branca. Aqui, com essa resolução, pode parecer muito grosso. Mas, quando a gente está... Eu estou aqui em 1920x1080. Essa linha é bem fininha. É apenas um indicador mesmo. Para facilitar a visualização daquilo que está sendo mostrado no Overview. Está certo? Então, eu só queria mostrar esse recurso neste vídeo. Nós vamos fazer vídeos rápidos, assim, com outros recursos. Mas, o próximo vídeo, eu quero falar de uma coisa bastante útil. Não percam. Liga aí o seu sininho, as suas notificações. Porque no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o gerenciamento de projetos com o DINI. E é muito bacana. Está certo? Então, eu vou dar um ok aqui. Para aplicar todas essas alterações. Vou fechar a minha janela de gerenciador de plugins. Só para mostrar um último detalhe. Aqui em editar, eu tenho um menu. Onde aparecem as preferências específicas de cada um dos plugins em uso. Então, eu tenho preferências que dizem respeito às preferências do DINI. Mas, eu tenho também as preferências dos plugins. Que me permitem configurar, como nós fizemos, Cada um dos plugins instalados e em uso. Então, eu vou clicar aqui em preferências do plugins. E vou selecionar aqui nas abas o overview. Está vendo? E aqui, eu posso modificar as minhas configurações do overview. Quando eu quiser. Eu vou cancelar. Então, é isso aí. Um grande abraço para todo mundo. E até o próximo vídeo da série sobre o DINI. Que é quando nós vamos falar do gerenciamento de projetos. Até lá.